A edição de novembro da revista AU traz sete projetos de intervenções em favelas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e em Cartagena, na Colômbia. No Rio de Janeiro, dois projetos da MPU, do arquiteto Jorge Jaurig. Uma biblioteca no complexo de Manguinhos faz renascer um antigo galpão abandonado. E no complexo do Alemão, ao lado de uma das estações do futuro teleférico, está o Conjunto Habitacional Itaoca. Em Belo Horizonte, o envoltório de telhas metálicas destaca o Centro Comunitário BH Cidadania, projeto de Silvio Todeschi, Flávio Agostini e Alexandre Campos, em aglomerado da Serra. Mesma região, recebe os edifícios circulares, que abrigam oficinas de costura e praças, com projetos de Fernando Maculã, Marisa Coelho e Rafael Iani. Em São Paulo, o destaque vai para o projeto do escritório MMBB, que dá um novo significado à relação com as águas, ao transformar um canal a céu aberto em espaço público de convivência, na favela de Paraisópolis. E fomos até Cartagena, litoral colombiano, para trazer uma escola em um bairro dormitório, com um projeto que se preocupa com controle térmico e com a integração da comunidade ao espaço. Escola que leva a assinatura de dois destaques da arquitetura da Colômbia, Giancaro Maçante e Felipe Minza.